É isso aí rapaziada, vou dar uma dica aos queridos pacuzeiros aí no que que tá saindo esse estamba aqui no pesqueiro do Marco. Cláudia né, você bateu um na lesma e um na nozes né. Isso, e a rapaziada de Limeira, segundo ele, bateu três na baratinha. Por que que eu tô passando a dica galera? Porque o objetivo do Marco, do pesqueiro do Marco, é que todo pescador tenha felicidade em fisgar um belo tamba aí. Foi feito três solturas desse patamar, desse nível desses tambas aí, acho que foi, se não me engano, três solturas dessa qualidade de peixe. Tem muito ainda aí, então eu tô passando a dica no que eles estão batendo aí. Lesma, baratinha e nozes, beleza? Esse é o nosso objetivo, é que todo pescador tenha felicidade de fisgar um belo tamba aí no pesqueiro do Marco aí. Um abraço do gaúcho e do pesqueiro do Marco a todos os nossos queridos clientes. Tamo junto aí.